E nesta quinta-feira, dia 20, está completando uma semana que o cantor Nain perdeu a vida após cair de uma escada em sua residência. Mas ainda existem mistérios sobre este caso. É o que você confere agora, mas antes se inscreva aqui no nosso canal. Já é de conhecimento público que Nain veio a óbito em decorrência de um traumatismo craniano, mas as circunstâncias que levaram à provável queda da escada permanecem desconhecidas. Em entrevista concedida à imprensa, o delegado Daniel Cohen afirma que a polícia não descarta nenhuma hipótese. Ele pode ter caído, ter tido um mau súbito, mas ele pode ter sido empurrado e ter caído. Existe uma possibilidade que tem ganhado força de que Nain pode ter perdido a vida muito antes de ter sido encontrado. A polícia civil vai trabalhar com todas as hipóteses. E você, acredita que o cantor Nain sofreu um acidente doméstico, caiu da escada e perdeu a vida? Ou será que ele foi empurrado por alguém? Esse caso merece dedicação, investigação e repercussão. Vamos ficar atentos às informações a respeito desse caso. Se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhuma notícia.